Pra ter atenção galera é o seguinte A minha mãe Pra você ver como ela é tão besta A gente tá tocando uma música aqui do Caetano Veloso usando um DVD dele Eu vou colocar na música Que tem um sambinha Um samba né Ela vai chegar do nada e vai começar a dançar Sabe por que? Tá na cozinha e escutou o samba Vocês vão ver Vamo lá Eu quero chamar agora pra vir Cantar comigo a canção que ele fez pra mim como um presente Do meu filho querido Moreno Gadelha Veloso Raul Naqui a canção mediante a fortaleza Naqui a canção Daqui a canção Ca ano Aqui a500 Eu me enganei, eu me enganei, a mamãe está ali na prisão, eu me enganei. Eu me enganei.